Nós estamos trabalhando já com a prevenção, já desde o começo da semana, com todas as orientações necessárias que cabe ao pleito eleitoral para prefeito e vereador aqui no nosso município de Alta Araguaia e toda a região que faz parte do nosso 15º Batalhão de Polícia Militar, que é Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha e Ponte Branca. Especificamente no dia das eleições, vamos estar com o policiamento reforçado em todos os locais, vamos estar fazendo todas as rondas necessárias, tomando todos os cuidados necessários para que a eleição possa ocorrer da forma mais justa e certa como deve acontecer. Então, tudo aquilo que cabe a nós, Polícia Militar, já estamos organizados com a escala pronta, com as divisões, todos os locais vão ser assistidos, inclusive nas zonas rurais, todos os locais que vão ter urnas para eleição, a Polícia Militar estará presente para garantir a segurança e o bom êxito das eleições da forma mais tranquila possível. E a Polícia Militar, logicamente, conta aí com o apoio, a compreensão da comunidade. Perfeitamente. Nós estamos aí, dia e outurnamente, já empenhados nas eleições. Qualquer situação de anormalidade com relação a crime eleitoral ou qualquer outra situação, nós pedimos que a comunidade faça contato conosco através do 190, que é o telefone disponível gratuito, você pode estar ligando o teu celular ou de qualquer aparelho fixo. E disponibilizamos também o celular que fica na viatura com o CPU de dia, que é o policial que vai atender a ocorrência. Então, qualquer situação de anormalidade que qualquer munícipe perceber com relação ao perito eleitoral, pode fazer contato conosco, estamos à disposição para atender de imediato a solicitação. Tudo aquilo que tange com crime eleitoral, que nós fomos informados, a Polícia Militar vai atender a ocorrência, se for constatado, vai ser tomado todas as providências necessárias e encaminhado para a Delegacia Municipal para averiguação.